Doutor, estou com degeneração macular. Explique um pouco sobre. A degeneração macular relacionada com a idade, a famosa DMRI, é uma doença que não tem cura. É uma doença relacionada com a idade, como o próprio nome já diz. É mais comum em pessoas que têm mais de 50, mais de 60 anos de idade. O que acontece é que a retina começa a ficar com alguns pigmentos. É isso mesmo. A pessoa começa a ter alguns pigmentos na retina. Esses pigmentos vão avançando conforme a idade vai passando. É uma doença que não tem cura. Nas formas leves, o que a gente faz? A gente passa a tomar vitaminas para os olhos. Então, suplementos alimentares que contenham luteína. Já na forma mais grave da doença, a gente precisa fazer algumas aplicações. Algumas injeções dentro do olho para controlar a doença. Ela é mais comum em pessoas que têm a pele bem clarinha, bem brancas, que têm origem principalmente europeia. Pessoas com pele mais preta, negras, podem não ter essa doença porque essa doença tem uma predisposição genética para pessoas que têm a pele um pouco mais clara. Além disso, essa doença, como eu falei, ela não tem cura. Precisa ficar passando no oftalmologista de seis em seis meses para fazer o mapeamento de retina para ver como está a progressão dela. Então, eu falo que ninguém estava fazendo.